Dia 173 Feliz Natal Mr. Simon A vida é cheia de surpresas e isso não constitui surpresa alguma Viver é construir, destruir também Quando falamos de vida, falamos do geral do conjunto de acontecimentos, bons e maus de sentimentos e emoções que dão sentido e permitem aferir um coletivo Raramente a vida significa a nossa vida aquele percurso individual que retira do coletivo o melhor e o pior à nossa medida, à medida do nosso talento das nossas capacidades das oportunidades que soubemos criar e soubemos ou não aproveitar e nosso ou nossa, neste caso, quer dizer de cada um Sabemos alguma coisa da vida Mas sabemos muito pouco da nossa vida Opinamos desmesuradamente sobre os outros Mas não tanto sobre nós Atrevemos-nos a pensar e a saber o que é melhor para os outros Mas temos dificuldades Mas temos dificuldade nas escolhas que devem orientar o nosso caminho Nem tudo está errado Mas tudo está muito longe São conceitos que devem odiar o outro Ainda não tem dificuldade de estar certo E mesmo certo e errado São conceitos que diferem de cada ser De cada grupo De cada sociedade De cada cultura De cada religião Está aí o Natal E não importa já o que isso significa Sem que possa querer dizer para mim a mesma coisa Desejo para si o melhor E seja isso que for Que possa ajudá-lo a ser feliz A minha vida e a sua tocaram-se um dia Independentemente da nossa vontade Vou chamar Pai Natal a essa casa Boas festas, Mr. Simon